Como fazer uma faca de asfalto? O asfalto possui um composto derivado do petróleo que se formou ao longo de milhões de anos pela ação de micro-organismos. O processo de decomposição das matérias orgânicas nos fundos oceânicos ocorreu a partir de criaturas marinhas que acabaram se acumulando em camadas do subsolo, sendo encontrados em bacias sedimentares abaixo das superfícies mais profundas do oceano. O petróleo possui uma variedade de hidrocarbonetos absurda. No processo de separação desses é feita uma destilação fracionada. Essa separação só é possível graças às diferentes cadeias carbônicas presentes, cada uma tendo um peso molecular distinto, sendo possível obter gás de cozinha, gasolina, querosene, entre outros. Lembrando que o petróleo também possui compostos que não são hidrocarbonetos, já que possui um héteroátomo presente. O mais abundante dos héteroátomos é o enxofre. Nas cefinarias é feita uma dessulfurização, onde é adicionado hidrogênio para eliminação do enxofre, tendo assim um menor índice de poluição após combustão. Os resíduos da destilação fracionada do petróleo são usados na composição do asfalto, junto com minerais para a formação do concreto asfáltico. Pensando nisso, foi feita uma extração do betume, que nada mais é do que esses resíduos da destilação do petróleo. Um líquido viscoso rico em frações ultra pesadas de hidrocarbonetos. Em seguida adicionei grãos finos da areia monazídica e fibra de carbono. O que estamos fazendo aqui é recriando o concreto asfáltico ultra resistente. O asfalto é um líquido absurdamente viscoso com uma dispersão coloidal de minerais. Nós vamos aqui trocar esses minerais por alguns mais pesados e fornecer maior resistência à tração com fibra de carbono. Vamos obter um material final que é líquido como asfalto, porém bem mais resistente. Esse material final é simplesmente muito difícil de manipular. Apesar da resistência muito elevada, não dá para lixar muito bem, já que isso ainda continua sendo um líquido, só que cheio de minerais e fibras em sua estrutura. Não se assuste com essa definição. A temperatura ambiente do betume flui uma taxa muito lenta, levando anos para formar uma única gota. Sua viscosidade chega a ser 230 bilhões de vezes a da água. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.